Tradução.com Você já acorda Meu, 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 metade sleep Meu, 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 metade sleep Meu, meu, meu、 metade sleep Todos esses, 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 Cor каким O gente, eles, esses, eles, oertão Meu, 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 meu Luxemимó Gotham Ele A TORBILA A TORBILA A TORBILA A TORBILA A TORBILA A TORBILA PB7 Volta, volta, putaria, pau Vai, toma, vai, toma, vai, toma, toma, toma dor Em menos de 10 segundos, você já acorda Vem, 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 E dois sonhos Ato 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 Não adotou que o brilha, e a lá, a foguê o seu frio Não adotou que o brilha, e a lá, a foguê o seu frio